Aí o perfume de bandido cresceu, a assota apareceu, eu fui curtir o baile de novo Uma ruivinha me viu, me reconheceu, se aproximou e envolveu, e olhou pro meu cordão de ouro Fato que a Evoque leva de nó de açúcar, atrás minha mulher que eu esquete Eu no malpaz pedi um copo de cowboy, a TV da via chave no meu pitão, sou tua voz Prazer, meu nome é Fabiana, como é que você chama? Gostei do estilo marroqueiro Não me confunda com piranha, mas te quero na cama, na brisa faço mal salseiro Felipe Vugo, PP da VS, aí não se esquece, malandro doutrinado Você chegou dando papinho de cheque, passou a caminhada, mas nem viu se eu sou casado Presta atenção, vê se me escuta, não me deita com o cuda, nem remo contra a maré não Minha mulher ficou maluca, vistou sua conduta, e tá vindo com a peça na mão Presta atenção, vê se me escuta, não me deita com o cuda, nem remo contra a maré não Minha mulher ficou maluca, vistou sua conduta, e tá vindo com a peça na mão Já vou guardando o bico, porque hoje faz cinco que eu tô com meu marido e vim comemorar A pinta de bandido, sempre fechou comigo e me respeitou em qualquer lugar Então deixa eu comemorar, já sei da sua conduta Melhor se pôr no seu lugar, quem nasce na minha quebrada morre como cuda Então deixa eu comemorar, já sei da sua conduta Melhor se pôr no seu lugar, quem nasce na minha quebrada morre como cuda Melhor se pôr no seu lugar, quem nasce na minha quebrada morre como cuda Melhor se pôr no seu lugar, quem nasce na minha quebrada morre como cuda